Essa é a história que você já contou mil vezes. Quinhentas mil vezes. Ah, desculpa. Quem levou pra essa conversa foi você. Não, você me perguntou como eu... A minha pergunta foi muito simples. Como eu comecei. Então, tô te falando. É uma pergunta idiota, mas as pessoas não se sabe. Comecei assim. A minha mãe me mandou trabalhar enquanto eu... Agora tô arrependido. Agora já não... E eu comecei a cozinhar em um escritório de advogados preparando os almoços pra eles. No lugar de eu contratar uma empresa de catering, falei, posso cozinhar eu? E aí ele falou, pode. Aí eu cozinhei. Ele falou, cara, você cozinha bem. E eu falei, eu gostaria muito de trabalhar na cozinha. O que você cozinhou que o cara falou, você cozinha bem? Ah, eu copiava as receitas. Fazia, sei lá, peito de frango recheado de mousse de espinafre com creme de pimentão vermelho. Uma coisa meio 80. Mas parecia uma invenção sua. Não, não. Era nitidamente copiado. Era nitidamente copiado do que nessa época era a nouvelle cuisine, a cuisine do marché de alguns chefes franceses, que eu pesquisava. Não tinha internet, não tinha porra nenhuma. Tinha umas revistas. Aí você ia pegando. E aí eu manifestei que eu queria trabalhar, que eu queria estudar, só que não tinha escolas de gastronomia. Não existia. Então a minha mãe me arrumou uma escola de hotelaria, de administração hoteleira. Era o mais perto. Fui dois dias na escola. Aí eu saí e falei, isso aqui não é pra mim. O negócio de escola nunca foi muito a tua onda, né? Bateu pra mim. Eu gosto de ler, adoro estudar, mas tem que ser... Alguém te impondo conhecimento é um problema. De uma forma, era meio chato. Entendi. Aí eu falei, não, não é por aqui. Preciso... Como se faz? Ah, você tem que ir num restaurante e que eles te ensinem, abram as portas, te deixem trabalhar estágio não remunerado. E aí, pesquisando quem que aceita uma menina de 18 anos pra trabalhar? Ninguém. Ninguém. Porque era só macho, peludo, sem furtão. E todos falavam, não, 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 não. E aí um cara tinha um restaurante de fondue e raclete, de comida suíça, que só trabalhou com mulheres. Porque, segundo ele, ele tinha uma cozinha muito pequena e a mulher não expande na cozinha. Ela ocupa um espaço pequeno. Isso é o que ele falava. Uau! E aí ele me contratou e ele me cobrava pra eu trabalhar lá. Você, uma mulher de um metro e setenta e... Oito. Oito. Sim. E ele contratou, falando, só mulheres, porque mulheres são menores. Não, elas não se expandem na bancada. Ah, não ocupam espaço na hora de trabalhar. Não ocupam espaço na hora de trabalhar, entendeu? Põe a tábua, corta a cebola, tudo aqui. Bullshit. Porque já vi mulheres que se expandem e homens que não se expandem. Então, tudo bem. Aí a gente... Minha mãe pagava pra ele me ensinar. Aí trabalhei um ano. Realmente era isso que eu gostava. E aí comecei. Fui... Já conheci outros chefes e fui fazendo contatos. Sendo um universo muito pequeno nessa época. Em 1990, a Argentina, depois de sete anos de governo democrático, os dois primeiros bastante traumáticos, assim, porque teve vários tentativos de golpe, recuperação econômica. Então, tinha, sei lá, oito restaurantes. Não era um mercado gigantesco. Então, todo mundo se conhecia. E aí, em 1992, fui pra Paris fazer estágio. E realmente comecei uma carreira, assim, que era isso que eu queria. E eu curtia pra caramba. Adorava trabalhar. Assim, o oposto da escola. Eu sempre fui muito trabalhadora. Assim, muito, muito. Tipo, nunca faltar. Chegava duas horas mais cedo. Ia embora duas horas mais cedo. Era muito, muito certinha, assim, pra trabalhar. O que provavelmente é uma surpresa pra tua mãe. Não. Que imaginou. Se ela não estuda. É muito legal que a minha mãe, que já não tá, né? Mas é muito, muito legal que a minha mãe me apoiau tanto, sendo que ela foi uma mulher filha de uma cozinheira, imigrante, que mal falava espanhol, e que se dedicou a estudar, virou advogada, depois escrivã, noter, e que chegou a ter um escritório de muito, muito sucesso. Uma mulher muito bonita, muito jovem, muito bem sucedida. E aí, quando eu falei, eu quero ser cozinheira, ela falou, vai. Pô, sabe? Eu acho isso incrível. Num momento eu falo, não, você tem que estudar. Vai lá e faz. E eu fiz. Ótimo. Eu gostei disso, assim.